Ei Yuri, eu gosto de você Miserio, você gosta de Naruto ou de Dragon Ball? É o que cara? Só fala mano, só fala Não, pera Filho da puta, eu tô falando pra tu esperar cara Que? Bom, em Dragon Ball nós temos que vagabundo E em Naruto nós temos outros vagabundo Mas como ela vai responder? Na verdade demora duas horas pra responder Vai se fuder velho, quer saber? Vai cagar velho Bom filho da puta, eu não sei o que eu fiz esse vídeo pra falar a verdade Mas só Eu tava vendo um monte de vídeo aí aleatório do Blunt Tipo, o voice meia, que é essa coisa assim Aí eu falei, velho, eu vou fazer aqui porque Deu vontade, eu peguei essa merda aqui Já que veio na minha cabeça Aleatoriamente aleatório Tipo, tudo que veio na minha cabeça eu acho que eu vou colocar aqui Se eu colocar um leite e rir, vai cagando, vai vir na minha cabeça Mano, que que eu falei isso? Eu vou fazer isso no meu primo agora Ah, esqueci aquele assunto Pô velho, quanto é um mais um, mano? Ah, velho, é dez, mano, é dez Porra, velho, eu achava que era doze E aí E aí E aí